E aí, meus amores, antes de começar o vídeo, eu tô passando aqui pra indicar um site muito bom pras gachadeiras e gachadeiras de plantão, não sei se tem homem aqui também me assistindo, né? Então o site é o Cuponomia. Lá no Cuponomia eles disponibilizam cashback e cupom de desconto. E cashback, pra quem não sabe, é dinheiro de volta. E o Cuponomia, gente, tem parceria com mais de 2 mil lojas. Lá vocês vão encontrar todo tipo de loja que vocês imaginarem. Tem Natura, Eudora, Carlos Bahia, Magazine Luiza, Amazon, Sunline, pra todos os gostos, né? Pra comprar produtos de beleza, eletrodoméstico, eletrônico, celular, tablet, notebook, tudo o que vocês imaginarem. Então, o que não falta é loja no Cuponomia. E ele é bem fácil, gente, pra vocês se cadastrarem. É só vocês clicarem no link que vai estar aí na descrição do vídeo, fazer o cadastro. E fazendo o cadastro com o meu link, vocês já vão receber 5 reais de bônus. E lembrando que quando vocês juntam 20 reais lá no Cuponomia, vocês podem sacar esse dinheiro pra sua conta bancária e fazer o que vocês quiserem com ele. Depois que vocês fizerem o cadastro, vocês vão aparecer nessa página aqui. E é bem simples, é só vocês escolherem a loja que vocês querem. Ah, quero Eudora. Aperta no ícone da Eudora, né? Aí tem aqui, ativar cashback e embaixo tem os cupons de desconto. Aí você ativa o cashback. Eles te direcionam pra loja, vocês fazem a comprinha de vocês, finaliza a compra e prontinho, gente. Já recebe o e-mail lá, né? Do Cuponomia. E é bem simples e fácil. É muito bom esse aplicativo, gente. Eu indico aqui pra vocês porque eu utilizo, né? Agora vamos pro vídeo que eu já sei que vocês estão ansiosos pra assistir esse vídeo de espadeira, né? Que é o vídeo que vocês mais gostam aqui no canal. Vamos lá. E aí, meus amores? E o vídeo de hoje vai ser espadeira e vou cuidar da minha pele e do meu cabelo que está necessitando. Tira da xuxa aí, né? Pra mostrar como é que ele está pra vocês. Ele está nesse estado, gente. Horrível, precisando de um trato, gentilmente. Comecei aí pelo pré-shampoo, o Yamasterol e fui passando, né? Mexa por mexa. Só te beijo, gente. Só te beijo. Beijo, gente. Beijo. Que coisa mais gostosa do mundo. Me dá um beijo, hein? É. Me dá um beijo, hein? Eu quero um beijo seu. Não vai me dar, não? Ah, oi! Me dá um beijo, né? Mamãe, vai, vai. Mãe, vai. Oi, mãe. É, é o escondinho da mamãe. Pronto. Dê tchau. Tchau, gente. Queria aparecer no vídeo, gente. Não foi, meu amor? Papai! Tá com o nariz escorrendo? Deixei o pré-shampoo agindo alguns minutinhos e fui para a lavagem do cabelo. Comecei aí molhando ele, né? Pra aplicar o shampoo. E o shampoo que eu usei foi esse aí, Santo Black Poderoso, da Novex. Ele é um shampoo hidratante. Eu gosto muito dele. Ele realmente é hidratante. Fui aí esfregando o couro cabeludo, né? Pra tirar toda a sujeira. E eu esfrego bastante, gente. Eu vou pra todas as áreas, né? Do couro cabeludo. E depois enxaguei. Após enxaguar o cabelo, eu vim com a máscara Morte Súbita. E, gente, pensa em uma máscara maravilhosa. Se você tá com o seu cabelo ressecado, usa essa máscara que, com certeza, ela vai dar resultado. Fui passando aí, né? Mecha por mecha. Passei a escova. Enluvei. E depois de passar por todo o cabelo, eu deixei agindo 10 minutinhos. Enquanto tava agindo, né? Eu fui lavar o meu rosto. Pra lavar o rosto, eu usei o mousse de limpeza, né? Da Pink Perfect, que é sensacional. Muito bom. Ele ainda tem essas cerdinhas aí, que massageia a pele, dá uma esfoliada, né? É topzera. Enxerguei o cabelo e vim com um condicionador, que é da mesma marca, o Santo Black Poderoso. O condicionador também é muito bom. Então, passei aí nas pontas, né? Enxaguei e fui para a rotina de banho. Tomar aquele banho bem relaxante pra ficar cheirosinha. O sabonete líquido que eu usei foi esse aí da Nivea. E essa escova, né? De silicone. Comprei ela na Shopee. Esse sabão é bem refrescante, bem cheirosinho. Maravilhoso. 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 Depois de tomar aquele banho delicioso Agora vamos para o pós banho De hidratante usei esse aí da Hydra Mais Ele é de frutas vermelhas E gente pensa em um hidratante cheiroso Ele é bem docinho É uma delícia O body splash que eu usei foi o Delete da Oboticário Gente, pensa em um body splash maravilhoso Eu estou viciada Agora eu só quero usar ele Porque é muito, muito, muito cheiroso Depois de ficar cheiroso Agora vamos voltar aos cuidados com o cabelo Comecei a ir passando o tônico poderoso Da Gold Spell Eu estou no projeto Rapunzel E esse tônico vai me ajudar Ele tem vários benefícios Lá no meu Instagram e no Youtube Shots Eu postei para vocês quais são os benefícios dele Vão lá dar uma olhadinha E é isso Eu apliquei aí por todo o meu couro cabeludo Depois de aplicar eu fui massageando É esse processo aí que tem que fazer E agora eu só tiro ele na próxima lavagem Deixa ele aí e pronto Finalizo o cabelo Usei esse creme aí para finalizar Da Dove Que é um creme sensacional Eu já testei para vocês Depois de cuidar do cabelo Agora vamos cuidar da pele Fui fazer o meu skin care Para fazer o skin care Usei essa argila rosa da Pink Puffet Que eu sempre mostro para vocês Eu amo demais É uma argila assim muito boa Quando você passa na pele assim gente Geladinha Uma delícia Depois de aplicar a argila Eu vim com a vitamina C da Garnier Para dar aquela hidratada na pele Fui aí massageando E eu amo fazer skin care gente É muito bom assim sabe Passar um negócio na pele Ficar massageando Ai eu amo demais Depois de passar a vitamina C Eu vim com o ácido glicólico Da O Boticário Eu ganhei ele de brinde Ele é uma máscara facial Reset noturno Promete iluminar e renovar Apliquei aí no meu rostinho Para dar aquela iluminada Aquela renovada Pele hidratada Agora vamos hidratar os lábios Usei esse carmé de fina aí De beijinhos Que é maravilhoso Tem um cheiro incrível O cheiro é da bala mesmo Hidrata bastante E prontinho gente Cabelo lavado Cheirosa Pele hidratada Não quero guerra com ninguém É muito bom a gente tirar esse momento Para a gente se cuidar Dormir agora Limpinha Cheirosinha E se você gostou do vídeo Não esqueça de dar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações Beijos Fiquem com Deus Tchau